O programa Saber Direito desta semana é com o professor Anderson Costa e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Prezado telespectador, é uma grande satisfação estar aqui hoje com você, podendo dividir um pouco do conhecimento jurídico acerca do vasto mundo do direito penal, onde a gente vai conversar acerca de algumas peculiaridades, algumas minúcias, algumas considerações a respeito dos crimes contra a honra. Meu nome é Anderson Costa, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal e é uma grande satisfação poder estar aqui juntamente com você para poder conversar a respeito dessa matéria tão instigante, tão provocativa e tão deslumbrante, que causa repulsa em alguns e grande paixão em outros. Mas que agora a gente vai tentar entender algumas particularidades que muita gente tem dificuldade, principalmente advogados, acadêmicos de direito, em diferenciar os crimes contra a honra, que estão estipulados no Código Penal a partir do artigo 138, 139 e 140. Os crimes contra a honra, eles são tratados no capítulo 5 e o Código Penal especifica em três modalidades. A primeira delas é a calúnia, a segunda a difamação e a terceira e mais completa, mais complexa, mais rica é a injúria, inclusive a mais comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A calúnia prevista no artigo 138 do Código Penal, ela traz como figura do tipo caluniar alguém, que o tipo descreve como imputar falsamente fato definido como crime a um terceiro. O que seria essas elementares do crime da calúnia, elementares do tipo da calúnia? Caluniar é você imputar alguém um fato falso, definido como crime. Para que seja calúnia, não basta imputação de um fato definido como crime, esse fato tem que ser falso. O agente tem que ter o chamado animus caluniandi. Ele tem que saber que aquele fato ou não existiu ou que a pessoa a quem ele está atribuindo aquele fato, de fato, não a cometeu. Ou seja, no crime de calúnia, eu sei que há um crime, mas eu estou imputando esse fato a alguém, sabendo que essa pessoa não cometeu esse crime. Ou eu sei que esse crime jamais existiu, ele não existe, não há rastros desse fato típico, esse fato criminoso. E ainda assim, eu afirmo com viemência que alguém o cometeu. A calúnia é um crime comum. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode cometê-lo. Não há do sujeito ativo uma circunstância especial. A lei não exige. Qualquer pessoa, sem nenhuma peculiaridade, pode cometer o crime de calúnia. Isso quer dizer que, além de ser um crime comum, ele é um crime chamado de transeunte. Ele passa, não deixa vestígio, não há um laudo pericial apto a detectar se a calúnia foi ou não cometida. É um crime que muitas vezes é cometido de forma oral. Por essa razão, não há um laudo pericial. Não há um laudo que especifique se aconteceu ou não a calúnia. Como, por exemplo, ocorre no homicídio, no crime de lesão corporal, onde são crimes que deixam vestígios. E a vítima geralmente vai ao IML para fazer um laudo de exame de corpo de delito, onde é dado um laudo para saber se aquela pessoa teve ou não agressões, teve ou não sequelas por ter sido vítima de um crime. Por essa razão, a calúnia, como a gente acabou de afirmar, é um crime comum e um crime transeunte, que passa e não deixa vestígios que o agente tenha cometido. E a calúnia tem uma peculiaridade porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 10, ela protege a honra como um bem de máxima relevância para o direito. Inclusive, a afronta-honra foi tipificada no Código Penal. Por ser um bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, a honra, quando afrontada, pode tipificar um dos crimes do Código Penal, ou a calúnia, ou a difamação, ou a injúria. A calúnia ocorre quando terceiros tomam conhecimento da ofensa. Ou seja, é um crime que a honra protegida é a honra objetiva. Ela acontece quando terceiros tomam conhecimento de que alguém está imputando um fato falso definido como crime. O que isso quer dizer? Eu estou na minha casa dormindo e uma pessoa está dizendo que eu cometi um determinado crime no meu ambiente de trabalho, mesmo que lá eu não esteja, para outras pessoas terem acesso a essa informação. Observe que eu não estou presente no local do crime, eu estou na minha residência. Outras pessoas estão presenciando aquele momento em que a pessoa está falando que eu cometi um crime. O crime está consumado. Ou seja, para que a calúnia seja consumada, ela tem que ser levada ao conhecimento de terceiros, ainda que a vítima não tenha conhecimento de que isso esteja acontecendo. A vítima está na casa dela, dormindo. O terceiro que está ouvindo aquela questão de que a pessoa cometeu um crime e que a pessoa que está dizendo que ela cometeu sabe que não foi ela ou que esse crime não existiu, já tem por consumada a calúnia. Há de considerar ainda que a calúnia, além de afrontar a honra objetiva e se consumar quando terceiros tomam conhecimento desse caso, desse fato, é um crime de menor potencial ofensivo. Ela se procede mediante ação penal privada, ou seja, queixa-crime, num prazo decadencial de seis meses. E esses seis meses, eles são contados a partir do momento em que a pessoa tem conhecimento da autoria. O que são os crimes de menor potencial ofensivo? São todos aqueles crimes definidos pela Lei 9.099, quando a gente fala em justiça estadual, em competência estadual e não a nível federal. Todos os crimes regidos pela Lei 9.099 são aqueles cuja pena máxima vá até dois anos. Ou seja, sendo igual ou até dois anos a pena de um crime, ele vai ser regido pela Lei 9.099. Isso quer dizer que ele vai ser regido pelo reto sumaríssimo e ele vai ser um crime de menor potencial ofensivo. A calúnia, por ter pena de até dois anos, ela é um crime de menor potencial ofensivo, regido pelo reto sumaríssimo. A ação penal, em regra, é privada e depende da vítima para movê-la. Ou seja, ele tem que entrar no prazo de seis meses com a queixa-crime. Lembrando que, se ocorre o falecimento da vítima no momento em que ela procede com a ação, há a atribuição da legitimidade para o CAD, que é cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, para dar prosseguimento à ação penal. Considerando que a ação penal, no caso de calúnia, não é personalíssima. Nós temos uma única ação penal personalíssima ainda no ordenamento jurídico, que é aquela de vinda do artigo 236 do Código Penal, que é o erro, induzimento ou a ocultação na contração do casamento. Quando uma pessoa casa com a outra, ocultando um erro, dissimulando uma situação que torne insustentável manter o casamento. E, por ter ocultado ou induzido a vítima a erro, ela se sentindo lesada na sua esfera íntima, ela pode entrar com uma queixa-crime, conforme preconiza o artigo 236 do Código Penal. É a única ação personalíssima que nós temos hoje no ordenamento jurídico. E, caso a pessoa de entrada nessa queixa-crime faleça, aconteça alguma coisa em relação a ela, a ação perece juntamente com ela, não sendo atribuída a nenhum outro legitimado para dar sequência a essa ação. Diferente da calúnia. A calúnia tem um rol, denominado de Cade, que pode dar sequência a ação, mesmo que o querelante, querelante é a pessoa na ação penal privada que dá início ao processo. Mesmo que o querelante faleça, pereça, esse rol ganha a legitimidade para dar continuidade a essa queixa-crime que foi iniciada pelo querelante. Lembrando ainda que a calúnia é composta de dois elementos. Primeiro, fato falso. Segundo, fato definido como crime. A lei é taxativa. O princípio da taxatividade tem que ser observado no direito penal. Isso quer dizer que, quando a lei fala em crime, ela especificou crime. E se eu atribuo falsamente ou verdadeiramente uma contravenção penal a uma pessoa? A lei falou em crime. Então, atribuir uma contravenção penal não enquadra-se na figura da calúnia. Isso quer dizer que, se eu atribuo um fato falso definido como crime, lembrando, não basta que seja um fato definido como crime. Esse fato tem que ser falso. Porque, se ele for verdadeiro, a gente vai ver a figura da exceção da verdade dentro da calúnia. É um assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Então, a gente observa que a atribuição de fato falso, um definido como crime e não contravenção, C, esse C começa com crime. Então, a gente tem a imputação de um fato definido como crime, constitui a calúnia. O artigo 138, ele traz ainda alusão à questão de que pune-se a calúnia contra os mortos. A calúnia contra os mortos é punível. Pergunta-se, o morto pode ser sujeito passivo de um crime? A resposta é não. Na verdade, protege-se aqui o sentimento da família. É a família que fica protegida, é a honra daquela pessoa que faleceu perante a sua família, perante o seio social em que aquela pessoa conviveu. Por essa razão, pune-se sim a calúnia em relação aos mortos. Mas não porque o morto é o sujeito passivo do crime. Não é o morto a vítima, mas sim a sua família que preserva a honra daquele indivíduo que faleceu, que pereceu. Então, a calúnia contra os mortos, ela é punível, conforme especifica o nosso Código Penal. Há de se salientar ainda outra questão. A pessoa jurídica, ela pode ser sujeito passivo ou ativo do crime de calúnia? Quando a gente fala em sujeito passivo, a gente fala de pessoa que sofreu a ação penal. Há uma corrente que sofreu a tipificação, que sofreu aquela conduta que maculou a sua honra. É pacífico que a pessoa jurídica, ela tem sim honra objetiva. Ou seja, ela goza de um prestígio social. As pessoas veem uma pessoa jurídica com determinados olhos. Se uma empresa tem uma boa fama, ela contrata e trata bem os seus funcionários, é uma empresa de reputação ilibada no mercado, claro que nós temos preferência por ir a esta empresa, procurar emprego nesta empresa. Nós temos orgulho, nós temos, vamos dizer assim, um bem-estar em relação a essa empresa. Entretanto, quando uma empresa é mal falada, quando uma empresa tem um comportamento desabonador, as pessoas procuram evitar aquela empresa. Então, a honra da empresa, ela é a forma como a empresa é vista pela sociedade. Então, a empresa tem sim honra, objetivo. Uma corrente sustenta que a pessoa jurídica, por ser sujeito ativo de crimes ambientais, e isso já é uma coisa praticamente pacificada, a pessoa jurídica, ela comete crimes ambientais. Se a pessoa jurídica é capaz de cometer um crime, isso quer dizer que, de acordo com essa corrente, ela pode sim ser sujeito passivo do crime de calúnia. Uma pessoa pode contar para terceiros que aquela pessoa jurídica é responsável por determinado crime. Se essa pessoa estiver fazendo isso com o objetivo de macular a honra da pessoa jurídica, conforme esta corrente que entende pela pessoa jurídica como sujeito passivo do crime de calúnia, há possibilidade, sim, de se instaurar uma ação penal em relação àquela situação. Ou seja, essa corrente que afirma que a pessoa jurídica pode cometer crimes ambientais, pode também ser objeto de uma mentira por parte de alguém que quer macular a sua honra, de alguém que quer espalhar fatos que manchem a sua reputação. Por essa lógica, essa corrente tem total razão em afirmar que a pessoa jurídica pode, sim, ser sujeito passivo do crime de calúnia, considerando que o ordenamento jurídico prescreve que a pessoa jurídica pode cometer crime. Se ela pode cometer crime e alguém sabendo que ela não cometeu aquele determinado crime ou que esse crime sequer existiu, mas diz que ela cometeu com um único objetivo manchar a reputação dessa pessoa jurídica, pode-se afirmar que essa pessoa incorreu no crime de calúnia. Por essa razão, plenamente possível afirmar que a pessoa jurídica pode, sim, ser sujeito passivo do crime de calúnia. Por essa razão, a gente concorda com essa corrente que preza por essa situação. Há de se salientar ainda a questão da exceção da verdade na calúnia. A exceção da verdade, também chamada por alguns de exceção de notoriedade, da verdade quando você comprova que o fato que você está dizendo é verdade. Notoriedade é quando é público e notório o fato o qual você está dizendo que aquela pessoa cometeu. Na calúnia, a exceção da verdade é plenamente viável, ela é plenamente possível, ela é plenamente efetiva. A calúnia traz algumas exceções onde a exceção da verdade não será permitida. E ela elenca, no seu rol taxativo, a questão da não viabilidade da exceção da verdade. Quando o crime for de ação penal privada e o agente não tenha sido condenado de forma irrecorrível. O que isso quer dizer? Se o crime for de ação penal privada e a pessoa estiver respondendo ao processo sem uma sentença, com trânsito em julgado, dizendo que ela cometeu o crime, à exceção da verdade, ela não pode ser apresentada. Se eu digo que alguém cometeu determinado crime de ação penal privada, essa pessoa está respondendo a esse determinado processo por esse determinado crime de ação penal privada. E essa pessoa me processa por calúnia dizendo que eu estou maculando a honra dela, dizendo que ela cometeu um crime que ela não cometeu. E eu entro com a exceção da verdade dizendo, olha, tanto é que ela cometeu o crime que ela está respondendo ao processo. Epa, pera lá. Se não há uma sentença penal transitada em julgado condenando aquele indivíduo, essa exceção da verdade não será admitida. Ela não será procedente. Então, a exceção da verdade na calúnia, ela é plenamente cabível. Essa é uma das exceções. A segunda exceção em relação à exceção da verdade é no que tange a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Ainda que eu tenha a prova cabal de que a pessoa de um chefe de governo estrangeiro ou presidente da República tenha cometido um crime, eu não posso sair falando porque eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando da soberania do Estado. Eu estou falando do representante que representa uma nação. Por essa razão, a exceção da verdade, ela não é admitida quando dá honra do presidente da República ou do chefe de governo estrangeiro. Ainda que você tenha indícios suficientes para comprovar que o que você está dizendo seja verdade. O Código Penal, ele repudia essa questão. E nós temos ainda a questão de quando a ação penal é pública, incondicionada ou condicionada à representação e o réu foi absolvido de forma irrecorrível. Se ele já foi absolvido, não há que se falar que ele cometeu um crime ainda que ele tenha sido processado pelo mesmo. porque é uma sentença dizendo que ele foi absolvido. E se ele foi absolvido, ele não pode responder por isso de forma eterna. Ah, ele cometeu o crime. Não, ele foi absolvido. Ainda que tenha cometido, ele já foi absolvido, ele já foi julgado e não há que se falar mais em cometimento de crime. Ok? Então, agora vamos lá começar a responder algumas perguntas em relação a esse primeiro crime que nós estamos trabalhando. Vamos chamar a pergunta. Qual o momento consumativo de cada um dos crimes? Considerando agora que nós estamos falando especificamente da calúnia, a pergunta já adianta um pouquinho em relação aos crimes que nós vamos falar a posteriori. A calúnia, ela é um crime contra a honra objetiva. Isso quer dizer que ela se consuma no momento em que terceiros tomam conhecimento daquele fato definido como crime e que a pessoa está imputando de forma falsa. Lembrando que a calúnia, ela é movida pelo elemento subjetivo do tipo chamado ânimos caluniandi. A pessoa tem que querer macular a reputação, a pessoa tem que querer manchar a honra, a pessoa tem que desejar maltratar a honra daquele indivíduo a quem ele está dirigindo a calúnia. Então, a calúnia, por ser um crime que afeta a honra objetiva, se consuma a partir do momento que terceira pessoa toma conhecimento daquele fato que está sendo imputado àquele indivíduo. E nós temos outros crimes contra a honra como a difamação e a injúria e essas se consumam, a difamação se consuma em momento igual ao da calúnia porque o objeto jurídico protegido pelas duas é o mesmo, é a honra objetiva e a injúria se consuma no momento em que a própria vítima é ofendida, é humilhada, é degradada porque ela protege a honra subjetiva. Então, esse momento consumativo entre eles, a gente divide em dois planos. A calúnia e a difamação se consumam quando terceiros tomam conhecimento do fato porque o objeto jurídico protegido é a honra objetiva. E a injúria, ela se consuma quando uma pessoa ofendida toma conhecimento da própria ofensa, quando a ofensa é dirigida a ela mesma, quando ela própria é vítima das agressões verbais que estão sendo dirigidas a ela. Então, a calúnia, ela se consuma nesse momento por ser o objeto específico agora que nós estamos tratando. Só uma questão para finalizar a questão da calúnia, em regra, a calúnia, ela se procede mediante queixa-crime, ok? É um crime de ação penal privada, há um prazo decadencial de seis meses para se ingressar com a ação, é um crime de competência do Juizado Especial Criminal e é um crime que admite plenamente a exceção da verdade, salvo naquelas três hipóteses que nós conversamos. Ação penal privada sem sentença condenatória, presidente da República e chefe de governo estrangeiro e, no caso de ação penal pública, quando há sentença absolutória e recorrível. A calúnia ainda há uma peculiaridade, qual? Ela, no caso de ação penal relativa ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ela não é mediante queixa-crime, ela se torna pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E no que tange a honra do servidor público, quando é caluniado, nós temos a chamada competência concorrente, ou seja, o servidor pode ingressar com a queixa-crime ou ele pode representar o Ministério Público para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Então, no caso de servidor público no desempenho de suas funções, a ação penal pode ser privada, ou seja, o próprio servidor público contrata um advogado para ingressar com a queixa-crime no prazo decadencial de seis meses ou ele representa o Ministério Público para que esse ofereça a denúncia, porque, nesse caso, a gente tem uma ação penal pública condicionada à representação. É indispensável aqui a gente fazer uma diferenciação entre a ação penal pública condicionada à representação e a queixa-crime. A ação penal pública condicionada à representação, ela tem um titular exclusivo. Qual é o titular exclusivo? O Ministério Público. Ele precisa da representação da vítima para oferecer a denúncia, ou seja, a representação, nesse caso, ela é vista como uma condição de procedibilidade para a ação penal. A vítima tem que representar para autorizar o Ministério Público a oferecer a denúncia. Lembrando que a vítima, ela pode se retratar da representação até o momento em que a denúncia é recebida. Isso quer dizer que o momento em que a vítima se, ela representa, o Ministério Público está autorizado a denunciar. Uma vez recebida a denúncia, acabou, a ação penal está formada. Isso quer dizer que o Ministério Público a partir de agora vai levar adiante a ação penal pelo princípio da indisponibilidade, ele não pode desistir da ação, pelo princípio da obrigatoriedade, pelo princípio da indivisibilidade, ou seja, ele não pode mais mudar aquela ação penal, ele não pode mais desistir daquela ação penal, ele tem que levá-la até o final, até porque ele é chamado de dominus litis, é o dono da ação penal. E pelo princípio do impulso oficial, da oficialidade, uma vez proposta a denúncia, ele tem que seguir até o final com a mesma. Já a queixa-crime é um crime cuja a vítima, ao ingressar com a ação, passa a ter a titularidade, ou seja, na queixa-crime, a vítima, ela pode desistir, ela pode renunciar, ela pode perdoar a qualquer momento. Isso quer dizer que na ação penal privada, a vítima domina a ação e a qualquer tempo, ela pode desistir, ela pode perdoar, ela pode renunciar, diferente da ação penal pública. Lembrando que, se a vítima se retrata antes do juiz receber a denúncia e formar a ação penal, nós temos aí uma causa de extinção de punibilidade dada pela retratação. Ou seja, a retratação, ela extingue a punibilidade do agente e, por vontade da vítima, não segue a ação, porque o Ministério Público deixa de ter a condição de procedibilidade. Já na queixa-crime, ela pode ter oferecido, o juiz recebido, o processo já está em marcha e ela no meio resolver desistir, não há óbice nenhum, porque a ação é dela, ela faz o que ela quiser. Lembrando ainda que a calúnia, ela tem uma peculiaridade, qual seja, a possibilidade do agente se retratar até a sentença. O agente que se retrata até a sentença, o que é se retratar? Se desculpar, pedir perdão à vítima. Se ele se retrata cabalmente até a sentença, o juiz, ele pode deixar de aplicar a pena. Isso quer dizer que a retratação, ela causa uma forma de perdão pelo juiz, uma causa de isenção de pena, o juiz deixa, não aplica a pena quando ela se desculpa, quando ela se retrata. Lembrando que esse ato ele é unilateral. A vítima não precisa aceitar. A vítima na queixa crime é chamada de querelante. O réu na queixa crime é chamado de querelado. Então, o querelado, quando até a sentença se retrata, pede desculpas, ele consegue chegar até o juiz e se desculpar por tudo que aconteceu, se retratar de forma cabal. O juiz tem que entender que esse arrependimento é verdadeiro, é legítimo. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Ah, mas a vítima não quis, a vítima ficou revoltada. O código é claro. O querelado que se retrata, ele não faz menção alguma ao desejo da vítima de aceitar ou não. É um ato unilateral que é permitido na calúnia e na difamação. A injúria não aceita, até porque nós estamos falando aqui de honra objetiva. É o que terceiros ouviram e não a vítima. A vítima se sentiu ofendida porque terceiros vieram contar para ela o que ficaram sabendo. Diferente da injúria, onde ela é ofendida, onde ela é magoada, onde ela é humilhada, onde ela é espesinhada. Então, o código é claro. A retratação é cabível na calúnia e difamação até a sentença. Lembrando que essa retratação ela tem que ser cabal. O juiz tem que entender que aquela retratação é legítima, é verdadeira e aí, com isso, ele deixa de aplicar a pena em relação à calúnia. Passando agora para falar sobre a difamação. A difamação ela está prevista no artigo 139 do Código Penal e difamação a gente costuma fazer uma regrinha para diferenciar os crimes. A calúnia começa com C. Esse C vem de crime. Contravenção? Não. C. Crime. Calúnia. Imputação falsa de fato definido como crime. Se eu imputo uma contravenção é difamação. A difamação ela é imputação de fato que possa macular a honra, macular a imagem, macular a reputação. Observe que dentro da palavra difamação a gente vai grifar embaixo no meio dela está escrita a palavra fama. O que é fama? É o prestígio, é o gozo social, é a forma como as pessoas lhe veem. A socialidade lhe enxerga de uma determinada forma. Você tem uma reputação pelo que você é. As pessoas lhe enxergam como um bom profissional, as pessoas lhe enxergam como um bom pai de família, as pessoas lhe enxergam como uma mãe exemplar. E aí quando um terceiro vem e fala para outro sobre um fato que pode manchar sua reputação. Lembre-se, diferente da calúnia, na difamação pouco importa se esse fato é verdadeiro ou falso. Nós estaremos diante de uma difamação. Há de se consignar ainda que deve haver o ânimos difamande. A gente costuma elencar na doutrina o ânimos difamande vel injuriande, que são os ânimos da difamação e o ânimos injuriande da calúnia. E o ânimos caluniande, desculpa, injuriande na injúria e o caluniande na calúnia. Na difamação, o agente tem que ter a intenção de macular a imagem, de ofender a imagem daquele a quem ele dirige as ofensas ou a imputação de um fato que possa macular aquela imagem. Lembrando que se eu imputo a prática de uma contravenção, ainda que a contravenção comece com ser, contravenção não enquadra em calúnia, enquadra em difamação. Então, a difamação é a imputação de um fato, pouco importa se ele é verdadeiro ou falso a um determinado indivíduo com o objetivo de manchar a sua reputação, com o objetivo de macular a sua honra. Considerando essa peculiaridade, qual seja, independe do fato de ser verdadeiro ou falso, a difamação não admite a exceção da verdade. Por quê? Se o fato é verdadeiro, mas mancha a reputação, eu estou cometendo o crime. O objetivo da difamação aqui é proteger o indivíduo, ainda que ele tenha cometido um erro. Ah, ele errou, mas o que isso tem a ver com a sua vida? Por que você tem o direito de falar da vida dos outros? Cuide da sua. Por essa razão, a difamação, ainda que o fato seja verdadeiro, não admite a exceção da verdade. Então, a regra na difamação é a inadmissibilidade da exceção da verdade, salvo em uma única hipótese, qual seja, funcionário público no desempenho de suas funções e em razão delas. Então, quando o funcionário público comete um determinado deslize no desempenho de suas funções, ele comete um erro no desempenho de suas funções e esse erro é comentado por um terceiro, ainda que esse objetivo seja de falar mal mesmo do funcionário, mas por causa das suas funções, aí há a possibilidade de se apresentar a exceção da verdade. Um exemplo muito comum dado é quando você chega a um determinado tribunal e ao chegar lá o servidor está no Facebook e você pede para olhar um processo, pede para olhar um documento, o servidor vira e fala olha, eu estou ocupado. E você fala eu também estou ocupado, eu preciso do processo porque eu preciso terminar minha petição, eu estou com pressa. E o servidor vira para você e fala acontece que eu estou ocupado e você vai ter que esperar um pouco. Você se inclina um pouquinho, olha para a tela e vê que ele está mexendo no Facebook. Você fica indignado e fala eu mereço mesmo um servidor público utilizando o computador para fins privados. Revoltado, você desce, encontra um colega na portaria e faz um comentário. Aquele servidor que está naquela vara é uma pessoa desidiosa em relação às suas funções. Ele deveria estar atendendo ao público e está resolvendo coisas privadas pelo Facebook. Acho um absurdo uma pessoa dessa ter conseguido chegar no cargo e não o exerce de forma compatível com os ditames da administração pública. E aí, o que acontece? Um amigo dele ouve, corre lá e fala, tem um advogado lá embaixo falando mal de você, dizendo que você é desidioso, dizendo que você não está apto a servir o cargo que exerce, porque em vez de servir ao público, você está servindo a si mesmo, mexendo no seu Facebook em horário de trabalho. O servidor fica pé da vida e faz o quê? Ingressa com uma queixa-crime pelo crime de difamação contra aquele indivíduo ou representa para que o Ministério Público ofereça a denúncia, porque nos crimes contra a honra existe essa peculiaridade. Ou a pessoa pode ingressar com a queixa-crime ou ela pode representar autorizando o Ministério Público para que ofereça a denúncia. E aí, o que acontece? Sou citado em relação àquela difamação e eu tenho um prazo para poder me defender. Na verdade, no rito sumaríssimo, há uma audiência prévia de conciliação, a gente tem aí uma possibilidade de um acordo entre as partes, geralmente, de cunho financeiro, mas não necessariamente. Pode ser um pedido de desculpa ou outra situação. E nós temos ainda a questão de poder pagar financeiramente para a ação não seguir adiante. Pessoal, vamos agora interromper um pouquinho para chamar mais uma pergunta em relação à nossa matéria. Vamos lá para alguma pergunta? Qual o objetivo jurídico e qual o objetivo material de tais crimes? Na verdade, o objetivo jurídico de proteger a honra é porque ela é um objeto jurídico previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 10. A honra é um objeto jurídico protegido pelo ordenamento jurídico. O direito penal, ele escolhe os bens jurídicos mais importantes para poder protegê-los. E a ofensa a qualquer um desses objetos jurídicos é tipificado no Código Penal como crime e a pessoa está sujeita a uma determinada punição. Há de se fazer uma diferença entre objeto jurídico e objeto material. O objeto jurídico dos crimes contra a honra podem ser a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva é aquela protegida no que tange a sociedade, como as pessoas lhe veem. É aquela honra em que a sociedade lhe vê e lhe trata a respeito da sua conduta, do seu posicionamento como pessoa, como profissional, em relação ao meio social em que você vive. A honra subjetiva é aquela dentro de você, intrínseca, como você se vê. É o seu amor próprio, a sua intimidade, é a forma como você vê a si próprio. E o objeto material nos crimes contra a honra é a pessoa difamada, é a pessoa caluniada ou a pessoa injuriada. Então, o objeto material é a própria pessoa e o objeto jurídico é a sua honra, é aquilo que o tipo penal visa proteger, visa resguardar. Ok? Então, só concluindo a respeito da difamação, importante dizer que se aplica a difamação às mesmas considerações feitas em relação à calúnia. Ou seja, não admite-se a exceção da verdade contra a presidente da república ou chefe de governo estrangeiro e no caso da difamação há uma questão mais restrita em relação à exceção da verdade, porque ela é aplicada em uma única hipótese, funcionário público no desempenho de suas funções ou em relação a elas. Então, nós temos uma peculiaridade muito grande dentro da difamação e ela tem que ser observada diferente da calúnia que é mais abrangente e pode ser observada salvo naquelas hipóteses trazidas pelo próprio código penal. Então, pessoal, a difamação tem que ficar claro. É a imputação de fato falso ou verdadeiro que tenha um cunho. Qual? O de manchar a reputação do agente, de macular a sua honra. Lembrando que a difamação, assim como a calúnia, é um crime de menor potencial ofensivo, regido pela Lei 9.099. É um crime que admite a chamada exceção da verdade somente nesta única hipótese que acabamos de falar. É um crime de ação penal privada em regra, ou seja, o ofendido tem que ingressar com a queixa crime para avisar, para buscar a punição do querelado, do agressor contra a sua honra e a difamação ela pode enclobar a questão da contravenção. Diferente da calúnia que tem que ser crime e o fato tem que ser falso. Na difamação pode ser contravenção e o fato pode ser verdadeiro. E nós temos a peculiaridade do Cade também. Se, assim como na calúnia, o querelante falece, passa-se a atribuição ao cônjuge ou companheiro ascendente, descendente ou irmão da vítima para dar prosseguimento à ação penal. Os dois crimes se consumam exatamente no mesmo momento porque resguardam o mesmo objeto jurídico, qual seja a honra objetiva. Então, os crimes se consumam quando terceiros tomam conhecimento daquele fato que foi imputado com o objetivo, com a finalidade de manchar a reputação da vítima. Ok? Lembrando que o querelante é aquela vítima que entra com a ação penal. Querelado é aquele que cometeu o fato típico e é chamado para responder a ação penal em relação ao crime que ele cometeu. Agora, vamos falar rapidamente sobre a conceituação e o momento consumativo da injúria previsto no artigo 140 do Código Penal. Sendo este o mais polêmico, que vez por outra está na mídia, onde muitas pessoas não sabem diferenciar o que é uma injúria racial do crime de racismo. muitas pessoas quando são injuriadas falam ah, você me difamou. Não. Há um momento consumativo totalmente diferenciado. Diferente da difamação e da calúnia, a injúria se consuma quando a própria vítima é ofendida na sua dignidade ou no seu decoro. A gente utiliza a dignidade para falar da própria forma como a vítima se vê, o seu amor próprio, o seu íntimo. injúria vem de íntimo, interno. É a forma como a vítima se vê, é a forma como ela se sente. Então, quando nós dirigimos algo que afronte a sua dignidade, falamos afrontas contra a sua moral, contra seus atributos pessoais, chamando a pessoa de burra, chamando a pessoa de idiota, enfim, ofendendo mesmo a dignidade ou decoro, que são atributos mais psicológicos, são atributos mais de etiqueta, de forma como a pessoa se porta perante os outros, nós estamos diante da injúria. A injúria é xingamento, é ofensa, é o objetivo de humilhar, de degradar, de ofender aquela pessoa por conta de qualquer motivo que seja. Ninguém tem o direito, ninguém pode chegar e ofender quem quer que seja, porque estará incorrendo no crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal. A injúria também é um crime de menor potencial ofensivo, considerando que a pena dela é inferior a dois anos, a pena máxima, e em regra também se procede mediante queixa crime. Entretanto, ela tem algumas peculiaridades que nós falaremos mais à frente, mas a regra é que a injúria é um crime que se consuma quando a honra subjetiva é ofendida, a própria vítima toma conhecimento da agressão, seja ela verbal, seja ela escrita, a injúria é um crime de forma livre, da mesma forma que a calúnia e a difamação. Importante consignar que esses três crimes eles são em regra unisubsistentes. O que isso quer dizer? Eles se consumam com um único ato. Basta você falar mal para alguém de uma pessoa, consumou-se a difamação, imputando um fato que manche a reputação daquela pessoa. Basta você imputar um fato falso definido como crime a alguém, você consumou a calúnia. Basta olhar para a pessoa e xingá-la, você consumou a injúria. Em regra, esses crimes não admitem tentativa, porque eles se consumam com esse ato. Na fase do intercriminis, cognição, preparação e execução, eles com um único ato se consumam, ou seja, com um único ato, dentro da fase de execução, nós chegamos à consumação final do crime. Diferente, por exemplo, do homicídio. No homicídio, eu preciso encontrar a vítima e desferir vários golpes para poder acertá-la em local de letalidade imediata e chegar a óbito. Por isso que eu posso dizer que o intercriminis no homicídio, a fase de execução pode ser fracionada. Se ela pode ser fracionada, ele comporta tentativa. Ele é um crime chamado de crime plurissubsistente, diferente da injúria, da difamação e da calúnia, que se consumam com a mera ofensa, com a mera imputação do fato ou imputação de fato falso definido como crime. Lembrando que há uma exceção. Quando os crimes contra a honração efetivados de forma escrita, eles admitem tentativa, porque aí eu preciso escrever para enviar a vítima na injúria. Se um terceiro intercepta essa carta, essa correspondência, não chegou diretamente à vítima, houve tentativa de injúria. E na calúnia e na difamação, eu preciso escrever para levar a terceiros. Se a carta, antes de chegar a terceiros, cai na mão da própria vítima, eu estou diante da tentativa de difamação e calúnia pela forma escrita, forma esta, que admite a tentativa por se tornar um crime plurissubsistente, diferente da forma oral. Todos os crimes contra a honra na forma oral, eles se tornam unissubsistentes, inadmitindo a tentativa. A injúria, ela tem algumas peculiaridades previstas no artigo 140. Quais são elas? A primeira delas é que a injúria, ela não admite de forma alguma a exceção da verdade. Por quê? Observem que a calúnia e a difamação, elas são crimes que afrontam a honra objetiva, ou seja, se consumam quando terceiros tomam conhecimento do fato delituoso. Ou seja, há a chamada bola de neve ou telefone sem fio. Quando a informação chega até mim, ela pode chegar com acréscimos, ela pode chegar com coisas que sequer foram faladas inicialmente. Por essa razão, a exceção da verdade, ela pode ser apresentada e nós temos ainda a questão da retratação que pode ser apresentada pelo mesmo motivo. Na injúria, não. Na injúria, não há que se falar em retratação, não há que se falar em exceção da verdade. Imagine só, na injúria, você chega na pessoa, chama ela de feia, de horrorosa, a ofende de tudo que é nome, ofende a dignidade, ofende o decoro daquele indivíduo. Ele ingressa contra você como uma queixa-crime. Como é que você vai apresentar a exceção da verdade para o juiz, dizendo, Excelência, olha a cara dela, tudo que eu estou falando é verdade. Como é que o juiz vai emitir esse juízo de valor? A injúria afronta a honra íntima. A pessoa se sentiu ofendida, se sentiu espesinhada, se sentiu humilhada. Como é que o juiz vai poder entender o âmago dela para saber se aquilo é verdade ou não? Ou seja, a prova já foi produzida. Ela ingressou com a queixa-crime. Se ela ingressou, é porque ela se sentiu ofendida. Lembrando que a injúria, assim como a difamação e a calúnia, elas devem ser movidas pelo ânimos de injuriar, de difamar ou de caluniar. Nós temos no ordenamento chamado ânimos jocande, que é a vontade de brincar. Muitas vezes, você chama uma pessoa por um apelido carinhoso ou a chama de até um nome pejorativo, mas é uma brincadeira que acontece muito entre jovens, principalmente. essas brincadeiras não constituem injúria. Essas brincadeiras, elas constituem um fato atípico, porque para ser injúria, tem que ter o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo de injuriar. Deve-se ter a vontade de ofender, a vontade de magoar, espesenhar a vítima. Por essa razão, é claro que na injúria, não se comporta exceção da verdade e nem retratação. O agente não vai pedir desculpas para o juiz, como ocorre na retratação, porque o ofendido é a vítima. Diferente da calúnia e da difamação, não foi a vítima diretamente ofendida. Trouxeram a informação para ela, mas ela não esteve frente a frente com o seu agressor e foi ofendida, difamada, ofendida, humilhada, espesinhada. Ela foi difamada e caluniada. Terceiros é que contaram para ela. Então, se a pessoa, ou seja, o querelado, se retrata cabalmente até a sentença, o juiz pode sim deixar de aplicar a pena. A injúria tem uma causa quinzenta de pena, o chamado perdão judicial dentro da injúria. Ele ocorre em duas situações. Quais são elas? A primeira, quando há retorção imediata na injúria. O que é retorção imediata? A pessoa injuriou a outra e a outra devolveu a injúria na mesma proporção de forma imediata. Você xinga alguém, a pessoa te xinga de volta, o juiz pode deixar de aplicar a pena na injúria. E a segunda situação é quando o agente, de forma reprovável, provocou a injúria. Ele xingou, ele encheu tanto o saco da vítima que a vítima perdeu a paciência e acabou xingando, acabou ofendendo aquela pessoa. Se ela entra com a queixa crime, a pessoa pode provar que ela só praticou a injúria porque ela foi provocada de forma reprovável. E aí o juiz nessa situação pode também deixar de aplicar a pena por entender que não houve o comportamento exclusivo do querelado porque ele foi motivado principalmente pelo comportamento da vítima. Certo? Há de se consignar ainda que a injúria ela comporta duas modalidades diferenciadas dos outros crimes. Ela se subdivide no parágrafo segundo e terceiro em respectivamente injúria real e injúria racial. A injúria real prevista no parágrafo segundo é aquela que pelos meios aviltantes ou seja havendo vias de fato no momento do cometimento da injúria a pena dela é agravada. É um pouco mais alta. E se houver violência a ação se torna pública incondicionada neste caso em que em regra é privada se há violência que resulte lesão à vítima a ação se torna pública incondicionada e além de responder pela injúria real ela responde pela pena correspondente à violência. Nesse caso a pessoa passa a responder pelo crime de injúria e de lesão em concurso formal. Há de se consignar que a injúria real ela pode ser mediante queixa crime ou quando não há lesão corporal mas havendo lesão resultando lesão real essa injúria ela passa a ser de ação penal pública incondicionada ou seja o promotor oferece a denúncia independentemente da manifestação da vítima. Ok? E o parágrafo terceiro que eu posso dizer inclusive que é o mais polêmico é a chamada injúria racial. O que é a injúria racial? A injúria racial é aquela onde o agente por preconceito de cor raça etnia religião em relação a condição de portador de deficiência ou idoso pessoa maior de 60 anos a humilha a ofende por conta dessa característica. Então nós temos no parágrafo terceiro uma ação diferenciada. Por quê? Primeiro porque ela deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo. A pena da injúria racial é de 1 a 3 anos então ela vai para para a vara criminal. Ela sai da competência do G-Crim. Vamos responder uma perguntinha em relação a esse crime tão entusiasta que nós estamos conversando? Vamos lá para a pergunta. Tais crimes admitem tentativo? Conforme falamos um pouco mais atrás voltando um pouquinho na nossa aula a gente viu que os crimes contra a honra em regra eles são unisubsistentes ou seja não admitem tentativa porque a fase de execução se resume em um único ato. Entretanto quando os crimes contra a honra que são crimes de forma livre isso quer dizer o quê? A lei não vincula como eles podem ser cometidos isso quer dizer que a injúria a difamação e a calúnia podem ser cometidos tanto na forma oral quanto na forma escrita na forma escrita eles admitem sim a tentativa porque eles passam a ser crimes plurisubsistentes lembrando a calúnia se consuma quando um terceiro toma conhecimento se eu escrevo uma cartinha para esse terceiro e a vítima intercepta essa carta tentativa de calúnia difamação da mesma forma e a injúria é o inverso eu escrevo a cartinha para ofender para xingar a vítima só que antes de chegar nas mãos da vítima um terceiro intercepta essa carta então eu estou diante de uma tentativa de injúria certinho? vamos voltar então para a injúria racial vamos lá a injúria racial como nós estávamos conversando há pouco ela está no parágrafo terceiro do 140 que especifica cometer a injúria por preconceito de um rol taxativo que diz raça origem religião etnia questão de portador de deficiência ou ser pessoa maior de 60 anos nessa situação como foi dito nós não temos um crime de ação penal privada esse crime ele passa a ser de ação penal pública condicionada a representação ou seja a vítima injuriada ela pode representar e o ministério público oferece a denúncia porque a representação se torna uma condição de procedibilidade oferecida a denúncia ela segue o rito sumário ela sai do juizado especial ela não corre mais sob a égite da lei 9.099 ela é regida agora pelo rito sumário vai para a vara criminal dentro do código penal importante consignar e nós vamos falar a respeito disso numa próxima aula dos benefícios atinentes aos crimes contra a honra transação e sursis processual o sursis processual ele é plenamente cabível na injúria racial e depois a gente vai dar uma explicada quando falar das benesses e procedimentos dos crimes contra a honra como que se dá o sursis processual na injúria racial então pessoal a injúria racial é um crime mais grave do que a injúria comum ela muda a competência ela muda o tipo de ação e há uma grande discussão eu fui xingado foi racismo a mídia costuma muito passar imagens de pessoas que são ofendidas pela sua cor e ela intitula isso como racismo não não é racismo o racismo é um crime regido por uma lei específica a lei 7716 ela é uma lei que traz um crime muito grave a constituição inclusive diz que o racismo é um crime imprescritível é um crime insuscetível de anistia de graça é um crime inafiançável o que isso quer dizer que o racismo é um crime grave e que eu mesmo cometendo o racismo hoje daqui a 90 anos eu posso ser punido por ele diferente da injúria racial a injúria racial ela prescreve e mais o direito de se mover o judiciário na injúria racial decai a injúria racial ela tem que ser movida a representação tem que ser feita num prazo de seis meses contados do conhecimento da autoria diferente do racismo que pode ser a qualquer momento a injúria racial é pública condicionada a representação o racismo é pública incondicionada observe que a injúria racial é a ofensa a dignidade ao decoro da pessoa por questão de raça co etnia religião idade ou deficiência o racismo é a privação de um direito a gente quando vai analisar a lei observa a todo momento que a lei é clara impedir o acesso obstar o acesso deixar impedir que a pessoa faça então é a segregação é eu não deixar uma pessoa assistir a minha aula porque eu não gosto da cor dela é eu não deixar a pessoa ser contratada no trabalho onde eu sou o administrador da empresa por conta da cor da religião dela é eu não permitir que uma pessoa faça um determinado curso por conta da idade dela então nós temos na injúria racial a ofensa e no racismo a privação a pena do racismo é maior a ação penal no racismo é pública incondicionada diferente da injúria racial que é condicionada à representação há de se esclarecer ainda que a injúria racial prescreve o racismo não a gente tem no artigo 109 do código penal os prazos que especificam a prescrição de um crime e dentro do prazo do artigo 109 a gente pode enquadrar a injúria racial e dizer que ela é um crime que se o estado não se mover em determinado tempo para punir ele prescreve importante fazer essa distinção entre prescrição e decadência a decadência é o tempo que o particular tem a vítima no caso do direito penal tem para exercer o direito seja de representação ou de queixa então é um prazo de 6 meses contados do conhecimento da autoria a vítima tem que se manifestar ela tem que representar em 6 meses senão o direito dela decai o que é isso o estado ainda pode punir mas a vítima não se moveu a tempo dele fazer isso então não há mais que falar em punição porque houve a decadência do direito da vítima de poder mover o judiciário e nós temos a prescrição a prescrição vem de P que quer dizer punir ou seja a punição se dá por um prazo especificado em regra pela pena máxima do crime se a gente olhar o 109 ele fala da prescrição da pena da pretensão punitiva da pena em abstrato então eu pego a pena máxima do crime para saber quanto tempo o estado tem para punir o determinado indivíduo conforme diz o artigo 109 então a injúria racial ela está suscetível aos dois prazos tanto a decadencial porque ela é condicionada a representação quanto ao prazo prescricional que é o tempo que o estado tem para punir aquele indivíduo após a representação ser feita diferente do racismo que não está sujeito nem a decadência e nem a prescrição ou seja ele não precisa de uma condição de procedibilidade para punir e o estado pode punir a qualquer tempo pouco importa se passaram 10, 15, 20, 30, 100 anos o estado pode punir o autor daquele crime então fazendo essa pequena minúcia de diferenciação dos crimes contra a honra é imperioso a gente destacar que o momento consumativo deles é diferenciado a ação penal dentre eles pode ser modificada se for contra o presidente da república chefe de governo estrangeiro a gente sabe que passa a ser condicionada a requisição do ministro da justiça se for contra servidor público funcionário público no desempenho das suas funções ou em razão delas a ação se torna pública condicionada a representação ou privada nós temos aí a questão da legitimidade concorrente a gente observa que a calúnia começa com ser de crime e crime imputado de forma falsa a difamação em seu meio vem a palavra fama e fama quer dizer reputação meio social forma como as pessoas lhe enxergam e a injúria começa com vem de íntimo de interior se consuma quando você é ofendido quando seu decoro a sua dignidade restam prejudicados por alguém que amaculou que machucou que ofendeu então eu agradeço a presença oitiva de todos vocês nessa nossa primeira aula e em breve a gente vai continuar ainda porque os crimes contra a honra eles constituem um oceano uma imensidão onde a gente vai mergulhar fundo para poder fazer algumas diferenciações ainda ainda algumas peculiaridades diferenciar a calúnia da denunciação caluniosa da comunicação falsa de crime a injúria de desacato a gente vai ver que há uma comunicação muito íntima entre os crimes contra a honra e os crimes relacionados a administração pública um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima aula fiquem com Deus tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br